Oi gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou vlogar mais de um dia. Nos últimos vlogs que eu trouxe aqui pro canal, vocês estavam pedindo pra eu vlogar uma semana, ou vlogar dois ou três dias. E dessa vez eu decidi vlogar três. Hoje é segunda-feira. Eu vou compartilhar com vocês a minha rotina até quarta. É isso! Tô bem animada, tá sendo um tipo de vídeo que eu tô gostando bastante de gravar ultimamente. E é o seguinte, hoje é segunda-feira, pela manhã eu fiquei mais no computador mesmo, tive uma reunião com a Célia. Foi muito legal, a Célia é consultora de imagem e a gente tá fazendo uma troca, assim. Eu tô dando pra ela algumas dicas de Instagram. Pra quem não sabe, eu tenho um curso que se chama Instagram de Personalidade. É um curso bem completo pra quem quer aprender tudo sobre Instagram. E a gente decidiu fazer essa troca, né? Ela vai me ajudar com algumas coisas relacionadas à imagem pessoal, a estilo, a mensagem que eu passo, né? Através das minhas roupas, dos meus penteados, enfim. Isso vai me ajudar bastante na criação de conteúdos. E eu vou ajudar ela também no Instagram dela, enfim. Foi uma reunião muito, muito, muito legal. A gente ficou duas horas conversando e analisando algumas coisas. Foi muito legal mesmo. E aí, assim que a gente terminou a reunião, eu almocei. Fui resolver algumas coisas do casamento por telefone mesmo. E tá chegando, né, gente? Vai ser agora em dezembro. E a gente tá, assim, na reta final, organizando as últimas coisas. E agora, à tarde, eu tenho uma reunião com uma decoradora. Deixa eu ver o que mais. Aí eu quero organizar algumas coisas no meu Instagram. Deixar alguns posts programados pra essa semana, responder uns directs. Porque esse final de semana eu não consegui responder muito directs, então eu vou pegar firme agora e dar uma olhada nas últimas coisas que chegaram por lá. E é isso. Deixa eu mostrar o meu look dessa segunda pra vocês. Look Home Office. Coloquei esse vestido que eu tava usando ele ontem. Da Antiques. Usei ele ontem à noite. Aí, como nem sujou nem nada, eu já coloquei ele no corpo hoje de novo. Um cintinho. Esse cintinho aqui já vem nele. Esse colarzinho é da Kel Joias. Tô usando ele muito ultimamente. O brinco é da loja Jardim do Carmelo. Também tô usando muito. E nos pés, chinelo. É a hora que eu vou sair. Provavelmente eu vou trocar o sapato. Eu tô de coque hoje. Eu ia finalizar ele hoje, mas não deu. Porque eu quero gravar uma finalização e aí eu não ia ter tempo de gravar de manhã. Então eu deixei pra amanhã mesmo. Amanhã eu gravo essa finalização. E eu tô com um coque mais frouxo, gente. Porque ultimamente eu tava dando uma dor de cabeça, assim, sabe? Por causa do coque mais apertado. Eu nunca tive dor de cabeça por causa de coque, por causa de penteado, nem nada. Mas agora, como meu cabelo acho que tá mais comprido, eu sinto que parece que tá pesando mais, sabe? Aí agora eu tentei fazer um coque mais frouxinho, mais despojado. Não usei muito grampo e ficou assim. Tem uma coisa que eu sempre faço depois do almoço e que muitas de vocês já sabem, que é consumir a minha gominha da Blow Gums. Eu já falei sobre a Blow várias vezes com vocês. Essas gominhas estão sendo as minhas aliadas nesse projeto Ana Rapunzel, né? Eu falei que meu cabelo tá ficando pesado porque tá crescendo. E a Blow tá me ajudando muito. É uma gominha mastigável, tem esse formato de ursinho. Nesse pote vem 60 gomas, então você consegue fazer um tratamento de 60 dias. Porque é apenas uma por dia. Já vou comer a minha de hoje. Ela é muito gostosa. E aí, como ela é bem gostosa, eu aproveito pra comer depois do almoço. E aí eu não esqueço também, né? Porque já fica na minha cabeça todo dia depois do almoço. Eu como a minha Blow Gums. A composição da Blow é bem completona. Tem zinco, selênio e biotina. Biotina ajuda bastante no crescimento capilar. Eu sempre falei com vocês. E eles sempre estão dando descontos, né? Eles sempre me disponibilizam um cupom de desconto pra eu dar pra vocês. E eu vou deixar aqui na tela qual é o cupom do momento. Então aproveitem. Eu vou deixar o link aqui embaixo também pra quem quiser comprar. Mandem pras amigas, aproveitem. Ah, gente, e a Blow tem dois sabores. Tem o laranja e o morango. Esse daqui é laranja. Eu tenho os dois aqui, eu vou variando. Eu gosto dos dois sabores. E fica aí a minha dica pra vocês. Desde que eu comecei a tomar a Blow, eu percebi bastante diferença no meu cabelo, né? De uns dois meses pra cá. O crescimento dele deu um salto. E é isso. Agora eu vou focar aqui no computador. E mais tarde, tenho mais uma reunião. Oi, gente. Agora são 10 horas da noite. O dia hoje foi uma loucura. A última cena que eu fiz, eu não lembro onde foi. Acho que foi quando eu tava organizando algumas coisas no computador. Naquele momento, alguns minutos, algumas horas, não sei, depois. Eu me dei conta de que eu tinha um vídeo pra entregar hoje. De um publi e tal. E eu simplesmente não tinha lembrado. E eu não coloquei na agenda. E eu sempre coloco tudo na agenda. E aí aconteceu esse imprevisto. E aí eu tinha reunião, né? Como eu falei com vocês, na decoradora. Eu falei, não sei se eu vou na reunião. Não sei se vai dar tempo. Não sei se eu gravo. E enfim. Acabou que eu fui na reunião. Então, cheguei aqui em casa correndo. Fui fazer o roteiro do vídeo. E eu demorei muito pra fazer o roteiro. Fiquei escrevendo bastante coisa. E aí, quando foi mais ou menos umas 6 horas, eu fui gravar. Gravei, fiz umas fotos que tinha pra fazer. E terminei tudo agora. São 10 horas da noite. Então, assim, o dia com certeza não foi como eu esperava. Como eu achei que seria. Mas, no final das contas, deu tudo certo, né? Eu tava planejando fazer outras coisas. E não consegui fazer. Porque aconteceu esse imprevisto. Eu lembrei desse vídeo que eu tinha que fazer. Missão cumprida. Deu certo. E agora minha irmã está ali editando. 10 horas da noite. Mas, enfim. Agora eu vou ajeitar aqui o quarto. E vou editar também a foto que eu tirei aqui agora. Mas é isso. Eu quis compartilhar aqui nesse vlog. Pra que vocês vejam também um pouco dos bastidores, né? Nem sempre tudo sai conforme a gente quer. Eu confesso que eu fiquei bem desesperada, assim, na hora. Nossa, eu fico muito preocupada, assim, com essas coisas, sabe? Tive que ir me acalmando mesmo. Mas as coisas, pra mim, são complicadas. Eu fico bem, sabe? Eu não gosto quando as coisas fogem no meu controle. Mas fazer o quê, né? Tem coisas que são assim. Mas aí deu certo, gente. No final deu tudo certo. Bom dia, gente. Ai, ai. Eu acordei 8 horas. Agora já são 9h40. Eu tava aqui organizando algumas coisas. Terminando de editar uns posts aqui pro Instagram. E agora eu vou me organizar. Vou organizar aqui o quarto também. Pra gravar um vídeo. Eu vou gravar uma hidratação caseira. E depois, uma finalização. Eu acho que vai dar tempo de gravar as duas. Se não der, eu gravo pelo menos a hidratação. Porque pensa no cabelo que isso tá necessitado. E também porque eu tenho que gravar, né? Um vídeo aqui pro canal. Então agora eu vou tomar um banho. Vou começar a gravar. E não dá pra mostrar tanto, né? Porque eu uso essa câmera pra gravar. É a embalagem. Nossa, que beleza. Oi, gente. Voltei. Eu gravei muito à tarde. Como eu falei com vocês. Eu tava usando essa câmera. E aí eu não conseguia gravar muito vlog, né? Mas basicamente, o que que eu fiz, né? Eu gravei dois vídeos. Um de tratamento e outro de finalização. Depois eu fui na rua resolver algumas coisas. Tive que resolver uns negócios de internet. Fui no mercado. Porque agora nós estamos indo jantar na casa de um casal de amigos nossos. E aí a gente foi no mercado, eu e a Duda. Pra gente comprar as coisinhas. E agora a gente vai lá preparar o jantar. Esse foi o meu dia. Dá oi bem. Tchau, tchau. Oi, gente. Bom dia. Acordei. Era umas oito horas. Tava resolvendo algumas coisas por aqui. Ainda tô de pijama. Daqui a pouco vou colocar uma roupa. E o quarto tá uma bagunça. Tem muita coisa espalhada. Tem umas caixas aqui no chão. Aí eu vou aproveitar pra organizar o quarto agora. Vou ver também se eu já gravo alguns recebidos pros stories. Tem algumas coisas que estão aqui no meio dessas caixas. Que são bem legais e que eu quero compartilhar por lá. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me acompanha por lá. E partiu arrumar. Oi, gente. Agora é a tarde, né? Eu organizei o quarto aquela hora. Mas aí eu baguncei tudo de novo depois. Porque eu fui abrindo os recebidos. E aí ficou um monte de caixa no chão. E aquela loucura. Mas já organizei tudo de novo. E aí gravei mais umas outras coisas. Outros stories. Coisas que eu precisava gravar por aqui. E agora partiu malhar. A gente tá treinando aqui em casa. E vou mostrar um pouquinho do treino pra vocês. Oi, gente. Malhamos. Depois eu fiquei organizando algumas coisas. É sempre assim, né? Eu fiquei organizando algumas coisas aqui no computador. Algumas coisas no celular. Mas é isso, né? É trabalho. E aí depois tomei um banho. Me ajeitei aqui. Coloquei essa roupa. Porque eu e minha irmã vamos jantar fora. A gente vai fazer o nosso happy hour. Após um dia de trabalho. E agora eu vou mostrar pra vocês o look que eu escolhi. Coloquei esse vestido que chegou aqui pra mim hoje. Eu até mostrei ele nos recebidos lá nos meus stories. Ele é da loja Patricia Gampires. E eu amei, gente. Ele é muito fresquinho. Ele é azul escuro. Não sei se dá pra ver direito no vídeo. E tem essas bolinhas brancas. Aí eu coloquei esse cintinho marrom aqui que eu tenho da Amaro. Pulseirinha dourada. Esses brincos aqui. Ai, não lembro se é da Amaro, gente. É da Amaro ou da Dafit? Não tenho certeza. E essa sandália eu comprei na loja Pernambucanas. Aqui o Nair. E é isso. Daqui a pouco eu vou pegar uma bolsa ali. Nossa, eu gostei demais desse vestido. De verdade. Ele é muito fresco. E ele é transpassado aqui, ó. Achei esse modelo bem bonito. E é isso. Gente, acabei de lembrar de uma coisa. No dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo, vai ser o último dia pra adquirir o manual do cabelo bem cuidado. Que é o meu novo produto digital. Então corram no Instagram Apenas Anistore, que é o Instagram da minha loja de produtos digitais. E fiquem de olho por lá. O link deve estar na bio, deve estar nos stories. Então corram, porque é o último dia, última chance. E é isso. Ai, gente. Eu tô achando esse batom muito rosa. Não está na minha cartela de cores ou tô no profundo. Acho que eu vou trocar, hein. Vou colocar algo mais laranjinha, mais vermelhinho, sabe? Vou trocar. Peraí. Pronto. Agora sim. Gente, no vídeo tá muito chamativo. Ó, deixa eu ver se ficou a cor mais real. Tô aqui no quarto dos meus pais. Tá tipo assim, ó. Laranjinha, entendeu? Essa cor de batom combina mais comigo, sabe? Eu gosto mais. Agora sim. Bom dia, gente. Quintou. E esse vlog de hoje vai ficando por aqui. Mas me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse formato de vlog, mostrando mais de um dia, né? Pra vocês acompanharem um pouco mais da minha rotina, dos bastidores. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!